Fala comigo rapaziada maneira, tô brotando aqui, eu sei que eu tô no erro, eu sei que eu tô no erro, tô um tempão sumido aqui do canal, mas tô vindo com várias novidades, o canal tá vindo com projeto Tons News, vlogzão, na pistas e entrevistas e entre outros rapaziada, tô com vários quadros que tava guardadinho na minha mente e agora eu vou começar a botar em prática aqui no meu canal, valeu? E vou começar hoje com a nossa primeira na pistas e entrevistas, valeu? Então ó, várias entrevistas com vários amigos artistas que tão aí na pista, que são conhecidos e desconhecidos, valeu? Então vou começar mostrando, lógico, que com o nosso lançamento da semana, que saiu o som zaço dele lá no Spotify, esse som que tá tocando aí ó, então vocês já vão aqui ó, embaixo na descrição, tá o som do Mano aí, Mano Negueba, valeu? Som toda lua, toda lua, ah, moleque, é um som que eu já vim trabalhando há um tempo junto com o Mano Negueba, a gente já tá pra soltar ele, já não é de hoje e aproveitamos essa minha ideia do projeto Tons pra começar com chave de ouro, né? Então rapaziada, fique aí agora com vocês, entrevistas na pista, já começa já com a vinhentona, braba, olha aí Olha lá rapaziadinha, maneiro, brotamos com tudo aqui no cenário mais uma vez, diferente, valeu? Brotei aqui hoje aqui com o meu Mano, que pô, dá licença, primeiramente né, brother? Brotei aqui ó, chocorones, fala tu meu Mano Negueba, rapaziadinha, pra quem não conhece Mano Negueba, parceiro tá vindo aí com um trabalho top, um trabalho top que deve tá aparecendo aqui pra vocês, um trabalho top que a gente tá vindo um projeto chamado Tons, Tons Music Tons Music daquele jeito, valeu? É um projeto onde a gente vai trazer vários, vários artistas aqui da região, os artistas itinerantes, a galera que tá aí, que muita gente ainda não conhece rapaziada A gente vai vir trazendo esses artistas pra soltar a voz e mostrar o seu talento, conto com a ajuda de todos vocês pra compartilhar o nosso link, pra compartilhar os nossos vídeos Porque é algo que eu tô fazendo de coração, é algo que eu tô há um tempão querendo fazer isso, mais de dois anos, idealizando esse projeto E hoje, graças a Deus, a gente já tá conseguindo botar ele em prática e pra começar com chave de ouro, não podia ser outro cara, nem não por ele mesmo O menino de ouro do Santo Agostinho, moleque de ouro, negueba Tem muitos de ouro aí, muitos de ouro A gente vai começar a fazer esse projeto aí, vamos botar pra fluir Vamos vai ter... é um sonho, né? Um sonho que a gente quer alcançar Poder falar, mano, eu tô na tegrinha Falar com todo mundo, falar, pô, eu agradeço todo mundo, tá compartilhando O negócio vai vingar Eu acho que eu tô fazendo um projeto pra fluir É um projeto muito bonito Um projeto que vai ter diversos tons, diversos hits E, cara, é sucesso, a gente tem que voar Porque a gente é de periferia aí Tamo aqui bem afastado mesmo, mas é vontade redonda E a gente, poxa, vamos lá, vamos chegar lá e falar, pô, vem sim, amor Mas vem, tá com comida, Deus sempre me encontrou, né? O cara aqui é brabo, ele é brabo, sem, sem ideias, ele é brabo É o meu sonho, é o sonho dele, é o sonho de todo mundo E ele tá criando esse projeto pra deixar a casa, gente, forte Deixar a casa bonita E mostrar que sim, existe talento aí na raça menor Vamos que vamos E aqui na nossa região, né, velho Mostrar que a galera da nossa região também tem a capacidade de produzir coisas diferenciadas E jogar uma galera aí que tem um sonho de fazer Todo mundo que chega pra mim com uma música Vários amigos já apresentou alguém também Mas sempre a gente trava, né? Ou na parte do produtor musical Ou na parte do figurino Ou na parte da maquiagem Ou na parte, então sempre a gente tem Tá faltando alguma coisa Mas graças a Deus agora a gente tá com todas as parcerias Todos os parceiros fechadão aí Valeu Como tu disse, né? Que ela viu esse modelo mensal E falou, né, Guiado O negócio é fazer o básico É alcançar o bairro Depois você alcança a cidade Depois você alcança o estado Depois você alcança o Brasil É isso Um passo de cada vez Vamos lutando um passo de cada vez Contando com a ajuda de todos Pra divulgar o nosso trabalho Porque é só... É só o que a gente pede, né? Só entra lá Dá um like Assiste uma vez o vídeo Compartilha com a gente Compartilha Se inscreve no canal Aqui embaixo Se inscreve aqui, ó E, ó Vamos fluir isso aí, cara Vamos botar talentos Pra tela É isso Segue o Mano lá no Instagram dele Fala seu Instagram Seu novo arroba Tá doido, né? 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 Mano, tá doido Gente, ó Na moral Alco em gel, mano Não adianta também Só também tomar alco em gel, né? E navar um pouquinho, pá Daquele jeito Não pode ficar nessa namorada Só Pouco em gel É, pô Vou jogar água também, né?